Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo da raiz quadrada de 1.444. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para calcular a raiz quadrada de 1.444, basta determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 1.444. Professor, mas eu não sei que número é esse. Para determiná-lo, você pode fazer tentativas. Por exemplo, eu tenho certeza que você sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. Veja que 100 ainda está muito longe de 1.444. Você pode pensar, por exemplo, em multiplicar 20 vezes 20. Se você fizer isso, você vai observar que o resultado é 400. Ainda está longe de 1.444. Se você multiplicar 30 vezes 30, você vai observar que o resultado é 900. Ainda está longe de 1.444. Agora, se você multiplicar 40 vezes 40, você vai ver que o resultado é 1.600, que passa de 1.444. O que isso significa? Isso significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 30, já que 30 vezes 30 é apenas 900, e é menor do que 40, já que 40 vezes 40 dá 1.600, que é maior que 1.444. Além disso, como 1.444 é claramente mais próximo de 1.600 do que de 900, então o número que nós estamos procurando vai ser mais próximo de 40 do que de 30. Isso sugere que a gente faça tentativas com os números 36, 37, 38, 39. Mas desses aqui, qual que eu vou testar primeiro? Para responder a esta pergunta, eu vou observar o seguinte. 1.444 termina em 4. Então, desses números aqui, o que eu vou testar primeiro é o 38. Por quê? Como 8 vezes 8 é 64, que termina em 4, Então, 38 vezes 38 vai dar como resultado um número terminado em 4. Isso sugere que, se a raiz quadrada de 1.444 for um número inteiro, provavelmente esse número inteiro é o 38. Mas só tem um jeito de descobrir se ele é de fato 38. É realizando a multiplicação. Vamos multiplicar, então, 38 vezes 38, para ver se o resultado é mesmo 1.444. 8 vezes 8 é 64. Eu deixo 4 do 64 aqui e o 6 vem para cá. 8 vezes 3 é 24. 24 mais 6 dá 30. Aqui está. Agora, eu vou multiplicar usando esse 3 aqui. 3 vezes 8 é 24. Eu deixo o 4 do 24 no pé da coluna do 3 e o 2 do 24 vem para cá. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 mais 2 é igual a 11. Eu escrevi o 11 bem aqui. Agora, é só realizar uma adição. Nessa coluna, temos apenas o 4. Nessa coluna, 0 mais 4 é igual a 4. Agora aqui, 3 mais 1 também é igual a 4. E nessa coluna, temos apenas o 1. Nossa, professor! 38 vezes 38 é mesmo igual a 1.444. Ótimo! Isso significa que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.444 é o número 38. Isto é, a raiz quadrada de 1.444 é igual a 38. Beleza! Mas talvez você esteja pensando, para que serve saber calcular a raiz quadrada de um número? Imagine que um quadrado tem uma área de 1.444 metros quadrados. Já que a raiz quadrada de 1.444 é 38, a gente pode afirmar que cada lado deste quadrado mede 38 metros. Isso acontece porque um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica base vezes altura. No caso de um quadrado, a base e a altura têm o mesmo tamanho. Então, você acaba tendo que encontrar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá aquele lá. Isto equivale a calcular uma raiz quadrada. Assim, como a raiz quadrada de 1.444 é 38, então, se um quadrado tem uma área de 1.444 metros quadrados, cada um de seus lados mede 38 metros. É por isso que o nome é raiz quadrada, né? Ela te permite calcular a medida de cada um dos lados de um quadrado se você conhecer a área desse quadrado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz quadrada de 1.156. Se você conseguir encontrar, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.